Pessoal, 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 estamos aqui na bomboneira, é, com 50 aqui, estamos aqui atrasadíssimo, água mineral, universo unido da saúde, é, terceira copra de sino galera, é, o árbitro aqui é o nosso amigo Celso, é, Celso Frauzino, que todo mundo fala Celso lá do Bom Jardim, é isso aí galera, é, estamos aqui, é hoje dia 18 de maio de 2024, o Celso apitou, é, a falta, reclamou e tomou o cartão amarelo, só por reclamação, chamou só por reclamação, não precisava disso meu amigo Celso, é o camisa número 10 do time do Unido da Saúde, tomou o cartão amarelo, é o nosso amigo Magno Rogério, Magno reclamou e tomou o cartão galera, quem tá chegando aí, fala comigo aí, vê como é que tá a imagem, certo, tá aqui, já começou amarelando aqui, o Celso já amarelou galera, é, é, uma falta agora a favor do time de quem, time do Unido da Saúde galera, é isso aí, quem vai bater é o camisa número 9, preparou, olhou, camisa número 3, Celso é 9, é 3, é 9, tá lá a camisa, é o nosso amigo Isaías, ah, o Isaías lá de Bom Jesus, é, o Isaías deu uma esmagrecida boa galera, é o Isaías lá, deu uma esmagrecida boa, é isso aí, cabelinho cortado de soldado, atenção, Isaías, ele mora em Bom Jesus, é isso aí galera, Isaías, Leopoldo e Viana, bateu muito mal, bateu roupa, voltou sozinho e defendeu o goleirão lá, do time da Água Mineral galera, é, agora parece que o goleirão lá, só não me engano, quem é o goleirão só vê, eu acho que é o Sidão, é galera, agora bateu roupa lá no chute muito fraquinho, e foi lá e defendeu, é, Sérgio, como é que chama o Sérgio, Sérgio, olha o Sérgio, Sérgio, como é que chama o goleirão lá, ele não tá, ele não assinou aqui não, viu, é, atenção, atenção, Sidão, realmente é o Sidão galera, é, 42, ah, 42, tá certo, 42, tá sim, 42, Sidão, defendeu agora, tirou, é, a bola agora, Sidão agora, Sérgio leva o almoço pra ele, vamos lá, 0 a 0 galera, aqui é a terceira copa, minha amiga Patrícia, Patrick também, atenção, declara aí, chutou, e nada, aí meu amigo Donza, meu amigo Donza agora futuramente é o nosso futuro advogado, né Donza, advogado do povo, tá aí formando aí, vai, pra advogada, que período você tá aí meu amigo Donza, é, o Donzinha sempre tá batendo boca lá nas redes sociais e coloca o dedão assim no peito, fala, não posso brigar, ó, tá vendo aqui, ó, ó, não posso entrar nessa briga, não é isso aí meu amigo Donza, todo mundo conhece o Donza, mas o nome dele é doutor Fernando, futuramente aqui, ó, doutor, mas não é doutor de hospital não, tá, é advogado, eles falam que é doutor, não é isso meu amigo Donza, meu amigo Paulo Fernando Elias, é isso aí, estamos aqui na bomboneira, dando alegria pro povo aqui, chegamos aqui, tá zero a zero, a decrair o homem da água, dominou, pegou, preparou, demorou demais, tocou pro Robson, Robson agora aqui, voltou aqui pra trás, fala comigo aí meu amigo Donza, Valdeci Fernandes, sabe que o Valdeci Fernandes é meu amigo lá da Paganaí Bontolatas? Porque Valdeci tem muito, se não aparece o rosto aqui, se for o homem que vende queijo, fala comigo, mas conversar, ou é o menino que tá lá em Barretos, vou descer, meu amigo de lá, fala comigo galera, iiiiih, que vergonha que ele aprontou agora, meu amigo Marcelo Pereira também entrou, seja bem-vindo, agora chegou o Braz, atrasou pro goleirão, Sidão botou de volta pra ele, fez um dois ali, é isso aí galera, atenção, chutou, bateu, espalmou o Sidão, é o Sidão agora tá se saindo o melhor jogador aqui, do time em campo aqui, do time do Água Mineral galera, bateu no rapaz, voltou, se cobriu o Sidão, e eu lhe dei um tapinha, galera, 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 é isso aí, pra vocês verem como é que é futebol, viu galera, time do Água Mineral, atacando, atacando, Valdeci Fernandes, se for o Valdeci, é o Valdeci lá da Paganaí Bontolatas, ele vende uns queijinhos lá, Sidão de novo galera, dá um tapa no negócio de novo, fala comigo, iiiih, meu amigo Valdeci, tem meu amigo Bachote lá, precisou de qualquer coisa lá, bateu o seu carro, é só entrar lá e falar com o Valdeci, com o Igor, certo, tem a Joana, tem a Joab, Juliana, é isso aí, voltando galera, voltando sim, tá voltando sim, você está doido, cara, engatou o primeiro aqui, meu amigo, é, agora foi, Valdeci Fernandes, fala se é você ou não, Patrick também, não sei quem é, é muita gente galera, se conversar comigo aí de boa, tá vendo, vou mandar um abraço também para o meu amigo lá no Rio de Janeiro, estava conversando aqui agora mesmo, meu amigo Santo Carioca, Santo Carioca jogou em Tobiara, está lá a mamãezinha dele com a Dona Sandra, e o papai Rio, certo, é isso aí, hoje tem um projeto lá, o projeto dele lá é, não lembrar agora mesmo o nome, e eu estava lá no Rio de Janeiro falando comigo, vai no goleiro agora, vai no goleiro agora, já viu né, eu também vou mandar um abraço também para o pessoal também, da mecânica do Tião, tem um amigo Zé Gamera, que foi no rancho lá do meu amigo Tetel, não sei se ele voltou ainda, demorou demais, entendeu, tocou, e agora, nossa, na hora de fazer o gol, chegou o Braz galera, é, chegou na hora ali, da zaga, conheço a pegar sobre o zagueiro, já me faz um golfinho cara, só sobra um, o time do Lida Saúl está dando aquela pressão ali, o Rogério está fora de forma, nem passou na bola galera, Lopim Lanchonete Hamburgueria, sanduíches, espetinhos, jantinhas, caldos, porções, aquele torresmo top, jantar completo de filé de tilápia, porção de filé de tilápia, batata frita, a grande torre de batata, que só a Lanchonete Lopim tem, cerveja estupidamente gelada, rua Leopoldo de Bolhões, 1328, Santos Dumont, e Tumbiara, WhatsApp 993-36-5020, e aí, e aí, a Lanchonete Hamburgueria, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, atenção, você é proprietário de veículo. Tá precisando dar aquele polimento no veículo? Venha para o Canela Polimentos. Serviço de primeiríssima qualidade, com preço super especial. Na Rua M, número 272, Setor São Sebastião, Antiga Vila Beatriz. Canela Polimentos. O seu carro em boas mãos. WhatsApp 6499996353. Atenção, atenção, você é proprietário de veículo. Tá precisando dar aquele polimento no seu veículo? Venha para o Canela Polimentos. Serviço de primeiríssima qualidade, com preço super especial. Na Rua M, número 272, Setor São Sebastião, Antiga Vila Beatriz. Canela Polimentos. O seu carro em boas mãos. WhatsApp 6499996353. É isso aí, galera. Precisou de fazer o suplemento? É só falar com o nosso amigo Canela. E aqui tá, unida saúde zero e água mineral zero. Água mineral de azul, galera. E agora, tocou aqui de volta, de amigo Coringa, centralina. É, acabou de entrar agora um Urubu. Urubu agora, o time dele, foi multado aí no centroavante. Vou nem falar o nome, que é ruim demais. Ganha 1.800 pau por mês, só para passar rara. Né, meu amigo Urubu? É o meu amigo Valério. Ele tá muito bem, ele tá aí, chegou agora. Aqui tá 0x0. De azul aqui, é o time do água mineral. O nosso amigo é decraído, é presidente. E técnico no mesmo tempo e jogador, galera. É 3x1. É só lhe entregar a água que tá jogando. Cidão. Pintou bonito. Cortou. Tocou de lado aqui agora. O camisa número 4. O nosso amigo Márcio. Márcio pro Robson. Fala comigo aí, galera. Fala comigo, Valério. Valério deu um chegadinho, entrou. Maria Melo também entrou. Certo. Tocou. Agora é só fazer o gol. Caracá, atenção, chutou. Feidão, atenção, bateu. É gol. É gol. É gol. É do Unido da Saúde. Vamos ver o número da camisa dele. É o cara que foi lá e fez o gol, galera. Deu alegria ao time do Unido da Saúde. Nani, quem fez o gol? Júnior. 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 Que número é a camisa dele, hein? Camisa ruim. É o Júnior Aparecido do Santos. Júnior Aparecido do Santos foi lá. É, meu amigo Isaís aqui, deu uma emagrecida boa. É, nem tava conhecendo ele, viu? Tá lá. Júnior. Foi lá e abriu pra cá. Esse rapazinho aqui, um carotinho. Tentou bem, deu a primeira. Cidão defendeu. Na volta, veio o Júnior. Foi lá e fez o gol, galera. É isso aí. Júnior Aparecido do Santos. Agora, Unido da Saúde, um. Água mineral, zero. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone 3404-5825 ou 9-9677-0060. Falar com o Ricardo ou 9-9677-0040. Falar com o Renato. Avenida Afonso Pena, 2245 Carfã e Tumbiara. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone 3404-5825 ou 9-9677-0060. Falar com o Ricardo ou 9-9677-0040. Falar com o Renato. Avenida Afonso Pena, 2245 Carfã e Tumbiara. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone 3404-5825 ou 9-9677-0060. Falar com o Ricardo ou 9-9677-0040. Falar com o Renato. Avenida Afonso Pena, 2245 Carfã e Tumbiara. Paranaíba, autolatas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Afonso Pena, 1077. Telefone 3431-8285. Paranaíba, autolatas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Afonso Pena, 1077. Telefone 3431-8285. Paranaíba, autolatas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Afonso Pena, 1077. Telefone 3431-8285. Deu um ponto a pé, galera. O Júnior foi lá e fez o gol. Agora tá 1 a 0 pro time de verde. Eles têm 9 pontos unidos à saúde. Se ganhar, vai pra 12. Continua no set. Água mineral, galera. É, pra vocês verem como é que é ali. Compra outra camisa aí, sofredor. Comprar outra camisa como? Você não tá nem vendo. Eu tô sem cartão com camisa azul. O que você tá me falando, meu amigo, sofredor? Esse é o urubu com o time dele. Agora foi multado lá. Um jogador lá. É, só porque usou a camisa do Corinthians. É, urubu. Tu é que falar de longe. E vamos torcer lá pra eles não fazerem mais nada. Só passar a rarga. Passou. Primeiro. E agora saiu com a bola. Um tudo. Quem tá jogando aí na televisão aí, meu amigo? Valério. Passa a notícia pra nós aí. Quem tá jogando aí na televisão aí, meu amigo? Valério. Passa a notícia pra nós aí. Aqui eu estou aqui na via. Vitória Bombonera. Andrade tomou a falta. Lacraia dominou. Ih, caiu sozinho o Lacraia. Dominou e caiu sozinho. Entrou sozinho. Tava no banco. Contou pro Decair. Decair e demorou. Vai cruzar. Cruzou. E o goleirão foi lá e pegou, galera. Vamos ver quem é o goleirão e é do Liga Saúde, galera. Nenéco. O goleirão foi lá e pegou. 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 É isso aí, galera Bate, bate, rebate São um monte de bolo Bate, bate, rebate Nenê Tocou Coringa Coringa B12 Chegou por trás do pé dele ali Deu uma cacacanhada, galera Ô Lely, você está enganado Quer ganhar um monte de onça, não? Eu conheço um monte de onça Não, quer ganhar um monte de onça Não, quer ganhar um monte de onça Qual é o nome dele? Qual é o nome da camisa dele lá? Vem lá pra mim, daqui, já vendo? 12 É Murilo, Murilo que ele chama Murilo Aqui está a camisa 12, Murilo Camisa 12 é o Murilo do time lá da Unida Saúde, galera Murilo de Oliveira Ele é de fora, não é? Ele é de fora, não é? Ele é de fora Murilo é o goleirão do Unida Saúde, galera Sozinho aqui Wesley Tocou meu amigo Braz Defendeu-o Número 20 Tentou muito bem Atenção Bravo dominou Coringa Coringa de novo Corre Rogerão Neneco Tocou direto aqui Escanteio 20 Bateu Neneco Todo mundo passou pro bote Chegou o Coringa Coringa chutou Pra fora É isso aí, galera Pra fora 1x0 Para a Unida Saúde Vai fazendo 12 pontos agora aqui 12 pontos contra 7 Tá lá, galera Tá lá, galera Lopim, lanchonete e hambúrguer Sanduíches, espetinhos Jantinhas, caldos, porções Aquele torresmo top Jantar completo de filé de tilápia Porção de filé de tilápia Batata frita A grande torre de batata Que só a lanchonete Lopim tem Cerveja estupidamente gelada Rua Leopoldo de Bolhões 1328 Santos Dumont E Tumbiara WhatsApp 993365020 É isso aí, galera Precisou só falar E ligar lá na lanchonete do Lopim É isso aí, galera Precisou só falar Lopim tá tranquilo Cegado Vai abrir hoje É sábado Chutou E defendeu É o Murilo Tirou a bola E tudo jeito ali Vão o Flávio dominar lá 1x0 1x0 Rops Demorou Tocou pro Nené Nené Tá livre Engatou o primeiro Nené Muito veloz Aquele lançou Decrair Lançou Dominou Sergin Passou Deu um Xalapel E perdeu E vai Pegando o rebote Demorou Caiu É Ali Passou Ali 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 não foi fácil, galera Ali o goleirão tombou O zagueirão Deu uma trombada ali E na hora perdeu Tá falando que perdeu Um beijo Prejuizão deu falta É Pra você ver como é que é a soita O Valenha não tem jogo aí não? O pato aí não? Qual o time que tá jogando aí? Vasco? Cruzeiro Agora o Cruzeiro Cruzeiro agora tem goleirão, né? Atenção Sergin Bateu Bateu nas costas aí Do adversário Linval Fernando de Andrade 62 anos Cruzou Pro Valdirinho Você conhece, né Valera? Pro Valdirinho Dominou Demorou No meio da confusão Três ali Passou Fintou um Fintou dois Demorou Esquilo Não apareceu ninguém Tocou de lado agora Lacraia Sai 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 Pisou na bola Atenção Cruzou Isaías lá de Bom Jesus Centravante matador O homem que fez o gol Júnior Meio gordinho Mais gordo que o Valera Atenção Olha lá Caiu Foi nada Não foi nada Caiu de maduro Merece Merece É um cartão Amarelo Merece É ter um cartão Amarelo Você viu Caiu de maduro Você viu Você viu Meu amigo Valera Acaba de fazer o gol Vai cair dentro A área Pensando que vai dar tempo É isso aí Meu amigo Borrachinho Vai reclamar Vamos ver Tá caído até agora Olha lá O homem que caiu de maduro O Eli É lá de É galera Tem só série B Tá ali o Celso É botaram um apelido aqui no Rogério Agora X tudo É mas É só pra lá Agora tem Lá do Polícia Tem outra cancha Eu dei um apelido pra ele Eu esqueci qual que era É Tem que abrir aqui Regra aqui Corredor Siga ali Eu esqueci Primeiro tempo ainda Celso aqui É o Celso Salzinho Todo mundo Todo mundo Tudo bom Jardim Te conhecer Valera E também Vou mandar um abraço Pra meu amigo Lá na barraca São Pedro Lá perto de Canapa Quem vai pra Canapa Passa na barraca Lá bem grande Lá vende abacaxi Vende Vende Abacaxi Farinha Todo tipo de coisa Se quiser Lá na barraca São Pedro E quando ele vem jogar bola A esposa dele fica lá Mas a filha A esposa é a dona Tema Maura E a filha é a Lorena Correto Então um abração Se sinta abraçado Aí pro seu amigo aqui Ok meu amigo Nenzinho É o Nenzinho Jogamos bola No Viracop Foi campeão E também Vou mandar um abraço Também pro pessoal Lá da Magna Potecão Meu amigo Gustavo Conheci agora O novo entregador Lá Que veio entregar Umas peças lá pra mim E o Gustavo Um abraço Seguiu o quartel Trinta e seis Dois mil e dez Dez Foi isso mesmo É isso aí E agora vai sair O meu amigo Fernando de Andrade E Deu o passo Atenção Não bateu Pra fora Galera É o meu amigo ali Isaías Cabiciou ali Estamos aqui ao vivo O Nené E o Itaí Galera Eu passei lá Aquele nosso amigo Tá trabalhando até agora Lá Você acredita? E ele não tocou Nem no assunto Aquele negócio Viu meu amigo Nem falou mais nada E aí tá o Ixi Que bora perigosa aqui Tocou pro meu amigo Vinte É o meu amigo Vinte É o Robson Tocou de lado Pra decrair Correu Chutou Defendeu Moriram E aí Entrou aqui agora Tá descansado Tentou O Nené Que boa Cortou É o caminho De vinte e cinco Tocou certinho A mesa número De vinte e cinco Aqui É o nosso amigo Evanilson Ele laçou Pro lacai O lacai vai Na lateral direita Sozinho Só cruzar Saber cruzar E tentou Queria passar no meio E passou Galera Futou Bateu Agora atenção Tudo pra fazer O gol Bateu É gol É gol É gol É gol Isaia O homem de bom Jesus O centro de avante Saúde lá E agora aumentou O placar galera Dois a zero Para o time de quem? Unido da saúde É Isaías Deixou Ele faz mesmo Defendeu a primeira vez Na segunda Com categoria O goleiro estava caído E agora Dois a zero Isaías Falou Que ia fazer um gol Para a esposa dele Tá lá Depois eu vou perguntar O nome dela Tá aí Promessa Cumprida Isaías Homem do gol Centro avante O time O time da água mineral Tá bem No jogo Só que os contra-ataques Do dia de saúde É mais rápido E mais qualidade O centro avante É mais perto Do que o do água mineral Nada perdido ainda Lacraia O homem que fez a jogada Saiu dos pés do Lacraia Quem não acredita O Lacraia Com as pernonas dele Foi lá na linha de fundo Passou E deixou Isaías Livrinho Galera Viu o gol aí Meu amigo Valério E aí Defendeu Chutou Rogério Catou Meu amigo Murilo O Murilo De qual cidade De qual cidade Onde vai ir? O Murilo qual a cidade? O 16 de vocês não está assinado não Nem o nome da equipe tem, qual é o nome dele? Ele é de... Você falou que é de Buritinha? Ele é de Buritinha, o goleirão? Está aí meu amigo Frávio 2x0 para o time de Unida Saúde Vai completando 12 pontos na tabela E para mim foi falta do Decair É, não tem esse negócio não Está certinho no amigo Selson O homem do Bom Jardim Selson Frauzino 2x0 para Unida Saúde O técnico está contente agora do Unida Saúde galera Vai bater Ô Murilo Bateu E passou por todo mundo O que aconteceu? Ele não acredita que deu mão É, ele cortou o lance né Não podia ter cortado o lance Deve ter deixado passar o lance Ele foi agora e cortou o lance Cortou o perigo agora Foi ali, veio lá Foi ali, foi ali Corre ali Corre ali Corre ali Cadê? Pegou o cara? Cadê? Tira do cara, Cadê Atenção, atenção, venha para a vidraçaria Ricard Vidros, na rua V11, número 407, bairro Sonho Verde. Trabalhamos com todos os tipos de vidros, com aquele precio especial, vidraçaria Ricard Vidros, é a sua mais nova opção em vidros da cidade. Faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp 649-8405-3460 ou 649-9663-4539, 9-92-94-2961 ou 3432-1182. Rua V11, número 407, bairro Sonho Verde. É isso aí, 2x0, falta agora em cima do Neneco, já caiu de uma dura. É, galera. Fala comigo aí, meu amigo Valera. Mandando um abraço também para o Mano Celso, que está lá na cidade dele, em Paraná. Meu amigo, muitos anos foi para Manaus lá. É, hoje eu mexo com a Escolinha lá, de boa. Meu amigo Paulinho, a gente chamava aqui Paulinho da Feira. Hoje é treinador lá, presidente, tem muitos times lá. Está jogando no Brasil aí, que é time dele, galera. Está lá o Rogério, bateu de esquerda e defendeu o Murilo. Atenção, voltou, bateu, opa, impedido. Está impedido mesmo. Paradinho de boa lá. Marca aqui, lá de cima. Foi, foi, Alex. É. Ninguém contestou, estava paradinho, né, galera. É isso aí. Está lá o Isaías, que fez o segundo gol. É em cima lá. Passou. E acabou. Acabou o primeiro tempo. E nós vamos lá entrevistar o nosso amigo. Vamos lá entrevistar o meu amigo lá. Vou passar aqui agora para nós verem. Vamos lá entrevistar o meu amigo lá. Vou passar aqui agora para nós verem. Lopim, lanchonete e hamburguerinha. Sanduíches, espetinhos, jantinhas, caldos, porções. Aquele torresmo top. Jantar completo de filé de tilápia. Porção de filé de tilápia, batata frita. A grande torre de batata que só a lanchonete Lopim tem. Cerveja estupidamente gelada. Rua Leopoldo de Bolhões, 1328 Santos Dumont e Tumbiara. WhatsApp 993365020. Estou aqui com o meu amigo Isaías, o homem lá de Bom Jesus, que fez o segundo gol aqui com um lance bonito lá do meu amigo Laclaie, que foi na linha de fundo, certo? Com toda a sua categoria. O seu também é muito forte. Foi lá e cruzou. Isaías teve a primeira oportunidade, chutou. E a segunda é só abraçar, né? Lembrei do Romário. Apesar de não ser Vascaim, não. O Romário sempre faz aqueles gols ali. Parabéns aí para vocês que estão jogando melhor. Está com um ataque mais positivo. O time da Gomelera era um grande time. Só que o seguinte, o ataque dele não está igual a vocês. Quando vocês fazem, é perigo de gol. Então, agora, nove pontos. Se ganhar, vai para 12. Falei o Canal Esporte, meu amigo Isaías. Há muito tempo que eu não falo com ele. Estava machucado, estava sumindo. Fala para nós aí, pessoal, saber quem é o Isaías. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde para você. Saudade, né? De vocês. Parado um tempo, resolvendo problema. Machucado, fisgada. Nunca sabe, né? 54 anos, você sabe como é fácil. E é isso aí, né? Presença diária. Tem que ficar ali, porque tem que acreditar, porque a hora que sobra tem que ter tranquilidade para poder estar fazendo o gol. Para estar ajudando o time da Unidas da Saúde. Porque é muito importante levar esse time para classificar entre os oito. Exatamente. E o time está no caminho certo. O nome do time já diz tudo, né? Unidos. Nós somos muito unidos. Um time sem nenhum gasto, nem despesa, nem nada. Muitos times chamaram para jogar. Eu tenho uma amiga aqui, o Eli. Vamos para lá. A Bairro Brasil me chamou. O Galo me chamou para virar copos. Mas eu resolvi vir para cá para poder estar ajudando o Carlinho. E dar alegria aqui para o time do Unidas da Saúde. Tá aí, meu amigo Isaías. Depois de chegar em casa lá, eu ofereci o gol lá. Que você falou para mim que ia fazer um gol para sua esposa. E como é que é o nome dela? Maria Albina. Maria Albina. Já gritei o gol para ela. Tá aí, Isaías prometeu. Tá cumprido. O gol para sua esposa, a dona Albina. É isso aí. E agora vamos ali falar com o time ali. Do time do... E cadê meu amigo Rogério? Falar com meu amigo Rogério, que está parado há muito tempo. Rogério. Rogério. Rogério, eu estava aqui falando ali com o time do Unidas da Saúde, ali com o centroavante lá. Meu amigo Isaías, que eu conhecia no futebol jogando com o Vira Copa. Tem presença na área. E é o que está faltando no time dos seis. Presença na área. Lá vocês estão muito longe. Estava falando para eles que vocês estão chegando. E não está tendo aquele medo. E esse está indo e está fazendo. O problema é esse. E o time dos seis está muito bem. Então é o seguinte. Sete pontos. E esse tem nove. Vai para 12. O importante é brigar para ficar entre os oito. Olha aí como é que vai ser o segundo tempo aí. E você tem que apresentar mais lá. Estou cobrando. Fala meu amigo. Rogério Matias. Qual foi o apelido que eu te dei aquela vez que eu te falei, mas eu esqueci o nome? Gordinho. Pega o Gordinho. Não, não é Gordinho não. Qualquer, né? Cabanhas? Não, não, não. É outra coisa melhor. Depois eu vou lembrar. O nosso time vai mexer agora. Porque está cansado algumas peças. E o que está faltando é o toque final na frente. Só isso. Para chegar na frente. Não chega a bola na frente. Só cruzamento. É o que está resolvendo. Não resolve nenhum. Chegou a bola na frente. Pegou a bola, dominou e chutou. É o que resolve. Está aí meu amigo Rogério Matias. Depois eu vou lembrar lá o apelido que eu falei para ele. Um apelido muito simples e mais fácil. Ok? Então vamos lá ver com quem que eu vou falar mais aqui. O time deles ali. Deixa eu falar com o meu amigo. Deixa eu falar com o meu amigo Neneko aqui. Que corre para caramba. A gente chega na hora ali. Neneko. Fala para nós no canal do esporte aí. O seguinte. Estava acabando de falar aqui para os amigos aí. O time de vocês chega. Mas chega lá na frente. Não tem aquele poder de fazer o gol. E o time deles vai. E parece que faz, faz, faz o gol. Você viu que a jogada do Lacrae lá. Realmente cruzou. Quem estava lá? Centravante. Como é que vai ser o segundo tempo? Porque o time deles está bem. Só que não está tendo aquele entrosamento lá na frente. Você pega a bola ali. Quando você cruza. Cadê o pessoal? Eu vejo e disse. Então vamos falar para nós aí. Ao canal do esporte. Como é que vai ser o segundo tempo? Como é que o treinador falou para vocês? Meu amigo Neneko. O homem que corre com a velocidade máxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós conseguimos melhorar a marcação lá atrás. E disse. Na frente. Tem mais de jogador. Para sair. Para acompanhar os lances. Porque na hora que nós chegamos na bola. Para pegar a bola. Já tem dois juntos na marcação. Nesse segundo tempo. Mas vai melhorar um pouco. Falou meu amigo Neneko. Lateral direito aqui do time do Água. Nenego. Nenego. Ele também não fala para a gente também? Fala Neneko. Ele não fala para a gente? Nenego. É isso aí. Então tá aí galera. Vamos começar o segundo tempo aqui. Certo? E Unida Saúde. Nesse momento. É o que está feliz. Ganhando o jogo por 2 a 0. Agora eu vou falar com. Já fui ali. Corri ali. Agora eu achei meu amigo Fernando de Andrade. Saiu do time do Cinquentão. E veio para cá daqui a pouco. Eu vou falar com ele. Vou falar com o treinador aqui. Meu amigo aqui. Leny. Leny 12 pontos. Não está garantido. Porque tem mais 45 minutos. Porque futebol só termina. Terminou. Ganhou. Crescenta 12 pontos. O time dele tem 7. Eu estava falando que o time de vocês está com um poder assim mais rápido na frente. Chega e está fazendo um gol. E o time deles não está tendo isso. Como é que vai ser o segundo tempo para segurar esses 2 a 0. Ou até fazer mais aí. Fala aí o canal. Manter a equipe. A mesma equipe. E continuar com a mesma pegada. Não é William? É verdade. É um meio de campo. Ataque, defesa. E continuar aí com esse espírito aí de positividade. E ver se nós saímos aqui com a vitória. Deus quiser. Falou meu amigo Leny. Vamos conversar com todo mundo aqui com o meu amigo Fernando de Andrade. É isso aqui. É conhecido, galera. Foi muitas vezes vereador aqui. Acho que foi 5 vezes aqui. Foi? Ou mais? 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. Todo mundo conhece. Fernando. Dibrou bem ali. Tocou bem. Jogou um tempo. Vocês sabem que não está aquela idade entre 50 e mais. Mas pelo que você está jogando, ele está de parabéns. E o time está jogando muito bem. Dois contra-ataques. Centro avante. Matador que fica lá. E é isso aí. Você fez uma jogada muito linda ali. Até falei. Você entra lá para você ver lá. E como é que vai ser o segundo tempo. É claro que você deve voltar mais um pouquinho. Faltando uns 15 minutos. Que já é muita coisa. Você sabe. Olha o canal do esporte. Meu amigo Fernando. Que vai vencendo o jogo por 2 a 0. Boa tarde William. Boa tarde a todos do canal do esporte. O time hoje do Unidos da Saúde está fazendo jus ao nome. Está mesmo. Está unido. Concentrado. Isso. Muito bem. Muito bem orientado e entrosado. Aproveitou as oportunidades que teve. Fizemos 2 a 0. O jogo não está ganhando. Vamos. Está mesmo. Partir para poder. Em busca dessa vitória. Para ficar entre os quatro primeiros colocados. E aí. Vamos fazer igual o que fez no nosso Botafogo. Está na oitava de final. Torci para o Botafogo. Na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. É. Pelo menos uma alegria para nós. Pelo menos uma nós vamos ganhar esse ano. Aí. Falou meu amigo Fernando de Andrade. Que foi sete vezes vereador galera. Então vamos encerrar aqui o primeiro tempo. com 2 a 0 aqui o time do... Unidos. Unidos. Unidos da Saúde. Unidos da Saúde que está vencendo o jogo por 2 a 0. Um gol do meu amigo Júnior. E um gol do Isaías. O homem lá de Bom Jesus. Que fez o gol para a esposa dele. A dona Albina. Buriti. É Buriti. Ah é. Para mim é de Bom Jesus rapaz. É Buriti rapaz. O Isaías é do Buriti. Desculpa aí galera. Eu falei lá na transmissão que era Bom Jesus. Jurava que ele era de lá. Ele é de Buriti galera. É isso aí. Então. Vamos. Voltar agora para o segundo tempo. Ok galera. Hoje é dia 18 de maio. Dois mil e vinte e quatro. Essa aqui. Rodada aqui hein. Qual que é essa rodada? Sexta? Sétima rodada galera. O árbitro é meu amigo Celso Frauzino. Popular. Celso do Bom Jardim. Ok galera. Um abraço e fica com Deus. Tchau.